Qualquer deslize, perdão, porque... Quando você me olha com um olhar de meia lima, E diz que é toda nossa, toda nossa aquela rua, Quando você me toca como fosse a sua música, E diz que manda embora mesmo a nuvem mais escura, Quando você me conta que morou naquela estrela, E guarda todo o mar na concha sobre a cristaleta, Eu faço o ar de graça, olho à noite na janela, A lua vem me abraçar, parca a rede que me verá, Então me acerto com o tempo e deixo que a razão me esqueça na traguagem, E sigo leve e solta na sua traguagem, Me acerto com o tempo, apago toda a conta, E deixo que a razão me esqueça na traguagem, E sigo leve e solta na sua traguagem, E sigo leve e solta na sua traguagem, E sigo leve e solta na sua traguagem, Amém. Amém.